Bom gente, vocês lembram da minha braço de tempo total 9kg, tá aqui, no caso ela é do meu pai, a gente tem alguma máquina que é minha, algumas que é do meu pai, as que são minhas algumas eu vendo, as do meu pai algumas ele vende, né, é a maioria, né, porque aqui em casa tem mais máquinas minhas, vai ficar minha luz que tá ficando pronta, a centrífuga tá ali porque o meu pai tirou ela dali do chão, ela tava com a placa CP antiga lá, deu um peripaque e, enfim, aí trocamos a placa, não tem mais placa original pra essa máquina, infelizmente tá de CP de novo, e agora a gente tem a hora de fazer o teste, né, final pra ver se tá tudo ok nela pra entregar. Bom gente, coloquei os dois roupões, olha gente, a CP eu achei que ela deu uma leve melhoradinha na agitação, agora até que tá usável, sabe, ainda não tá o espetáculo como é da placa original, mas tá usável, ela tá na agitação turbo. Coloquei um pouquinho de desinfetante pra dar um cheirinho nela e um pouco de detergente, vamos ver o normal. O normal ele dá mais golpes, turbo, 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 um pouco mais amplo, pouco mesmo, a original é bem mais ampla até. O delicado dessa máquina é um espetáculo, eu não lavaria roupa delicada no delicado, eu acho que eu lavaria roupa delicada no normal, assim, porque olha o delicado da CP. Gente, pra ser sincero, sabe de uma coisa? Eu lavaria roupa pesada no... Se eu quisesse uma agitação turbo, eu usava o delicado. Se eu quero uma agitação normal, eu uso no turbo. E se eu quero uma agitação delicada, eu uso no normal. CP não acerta nem na agitação delicada. Ou fica forte demais, ou fica fraca demais. Aqui é forte demais. O lavar roupa é muito sujo nessa máquina, tem que ser delicado. Só isso que eu digo. A agitação delicada. Que é a agitação normal. E a agitação turbo. No caso, pra mim, aqui seria turbo. Delicado. E o normal. Eu vou usando delicado mesmo, não tô nem aí. O delicado é o mais turbo que essa máquina tem. Quer dizer que essa placa tem, né? Essa máquina é muito boa com a placa original, mas depois que ela queimar a placa é uma tristeza, porque só tem CP. Ai, que lerdeza de timer Vem logo pra estar rápido Aqui, gente Aqui é o econômico, a extra rápida Ela só tem um enxágua e a centrifugação Ai, aqui é o pesado Que na Consul Cargo seria Super lavagem, né O normal na Consul Cargo é o completas O rápido, eu acho que é rápido mesmo Ai, esses programas fazem o primeiro enxágua aqui O segundo aqui E centrifugar mais aqui Ela vai centrifugar bem aqui no finalzinho Enquanto só falta uma unha Tem umas que a centrifugação acaba sendo horrível Ela tem bastante velocidade de centrifugação Mas ela centrifuga um minuto e já para Na hora que a água começa a sair da roupa Ela desliga, é horrível Aí, Marcos Não toma vergonha na cara Dá uma girada nesse cesto Enquanto você está jogando água Só vai girar bem no final Vagabunda Bom, vagabunda é a placa, né A programação dessa Placa vagabunda Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Gente, que centrifugação é essa? Quinze segundos. Meu Deus. Ó, como se a gente já jogou no amaciante. Peguei aquele comfort 10 litros. Tchau. 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 Agitação do enxágue da BWC-10. E, se não me engano, da primeira é a BWC-11, a primeira é a versão e a segunda é a versão. Essa é a agitação normal que eu usaria de delicado. O delicado turbo e o turbo normal. Normal, turbo, quer dizer, turbo, normal, delicado. Tchau. 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 A gente já libeira esse pressustado, fica essa máquina enrolada, pra centrifugar. Vamos lá. Fim de ciclo. Fim de ciclo. Nossa, esses roupão tão pesado, meu Deus. Dá pra centrifugar muito melhor isso. Gente, eu nunca senti um roupão tão pesado desse jeito. Deixa eu colocar minha centrifugação aqui, calma aí. Ó, vamos ver. Bota ele aqui, dá uma distribuidinha. Não é possível, tá tão encharcado assim. Olha, tá saindo água. Ó, gente. A gente foi ali ajudar meu pai. Vou pinar pra sair o restinho. Saiu, mas manda aqui, acho que um copo d'água. Agora os rospões tão bem mais leves. Tchau. 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 Tchau.